oi pessoal na semana não tem vídeo novo rápido saber por que é porque lá é muito estúdio profissional o amor vai ficar muito lindo é eu vou mandar um beijo que vocês me comentaram o antônio Alexandrino Cristiane Martins Luciana Zende mamãe Eliane Cristina Luciana Claudino Marcelo Carvalho Pablo Regina Calamota e Bacchial Márcia Michel Mano Silva Andréa Tati que é que mais amo de Almeida Diego Tereza Pedro Silveira Paulo Marcia Mariana Estela está bom?